Olha só o que acabou de chegar aqui pra mim gente, uma GTX 750 Ti da Dex, que é uma marca desconhecida Mas que eu vou descobrir agora se realmente é boa ou se é falsificada, mano Bom, não podia deixar de mostrar isso porque é especial pro canal um negócio desse, tá ligado? É realmente importante um negócio desse, porque vai ajudar muito nas gravações E peraí que eu vou tirar aqui do pacote pra mostrar tudo certinho pra vocês Tô aqui em cima da cama, ó, veio muito bem embalado, tá ali o pacotinho também do correio, né mano? Correio não, na verdade é do Mercador Essa aqui é a GTX 750 Ti de 2GB da Dex, rapaziada, na verdade eu tô bem assim com medo, tá ligado? De ser aquelas coisas do Paraguai falsificada, porque é uma marca que eu nunca ouvi falar, tá ligado? Mas eu tenho até 7 dias pra devolver, então vamos testar, vou colocar no computador aqui agora Antes eu tinha uma GT620, que eu tive que até fazer umas gambiarra, porque ela é perfil pequeno Mas agora eu vou colocá-la aqui no computador e já vou voltar aí com a tela do computador mostrando pra vocês os testes, beleza? E rapaziada, eu já instalei aqui a placa de vídeo, tudo certinho, beleza? E tá, vou mostrar aqui pra vocês, ó, no gerenciador de dispositivos, adaptadores de vídeo Ó, tá tudo aqui certinho, reconheceu, beleza? Eu vou testar alguns jogos aqui, como GTA V, Minecraft Bom, demorou um pouco aqui, mas abriu o jogo, então bora lá mostrar pra vocês Tô aqui no modo história Bom, aqui eu tô a 60 FPS, como vocês podem ver, mano 70, 68 Mas agora eu vou mostrar aqui as configurações pra vocês Se liga só, rapaziada Pela cheia aqui, tá ligado? Normal, normal Algumas coisas no alto E lembrando que eu consigo rodar aqui até, tipo, no máximo, tá ligado? E fica aí na faixa dos 30, 40, rodando de boa ainda Então, vamos pegar o brancão aqui Que é o mais bonito, né? 70, 60, fica nessa faixa mesmo, rapaziada Right up here, homie I'm about to go nice and slow for your bitch ass Yeah, whatever you say Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie The simian ain't about to dock my bag yet Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck It ain't got glamour, but it's some money to be made So him and Tonya can smoke crack and pizza? Homie, I'm good I'm schooling your ass, boy Yeah, I'll commit you, brother Damn, dog, how much we're getting for these ripoffs? I'm gonna be more reluctant, motherfucker, giving this up Man, that's enough bad credit, homie Fuck you, give it up, let's go back into the car Eu já decorei o caminho aqui de tanto jogar GTA, né, rapaziada? E como vocês viram, o GTA V ficou aí na faixa de 60, 70 FPS, mano Com algumas coisas normal no alto Então dá pra jogar assim bem de boa No online ele fica aí na faixa de 60, 50 Bem de boa também Agora eu vou testar aqui, gente O Minecraft, que é o jogo do canal, tá ligado? O principal jogo aqui que eu mais gravo E bom, gente Esse é o resultado jogando Minecraft com shader, véi Na faixa dos 40 FPS, mas tá totalmente jogável, tá ligado? Tá muito bom Mano, tá sensacional, véi Vamos ali olhar a água, mano Que é o que eu mais gosto nos shaders, tá ligado? A iluminação também tá muito bonita E lembrando que eu não vou mostrar a cidade de pedra aqui ainda, beleza? Eu vou mostrar no próximo vídeo que vai tá voltando aí a série Agora com shader, mano Mano, mano, véi Eu tô realmente emocionado, tá ligado? Mano, nem acredito que eu tô tendo um PC desse nível Beleza, não é um dos melhores, tá ligado? Mas eu consegui um PC que dá pra jogar os negócios, tá ligado, mano? Então, colocar aqui, ó Três aqui Colocar três aqui Três aqui Três aqui Fazer uma casa simplesinha aqui, ó Só pra mostrar mesmo pra vocês como que vai ficar o negócio Agora eu vou pegar aqui uma tocha Pra mostrar pra vocês como tá bonito, mano Cadê a tocha? Tá aqui Olha isso Gente Olha que negócio lindo, mano Muito show, véi Muito fera mesmo Então vai ter muita coisa da hora pra gente tá fazendo aqui, mano Agora com shader E bora pro próximo jogo que eu vou testar aqui Que é o The Witcher agora Merda A passagem da montanha está linda como nunca E bom, galera Agora eu tô aqui Em The Witcher 3, mano Quase 60 FPS Bom Óbvio Tô quase parado Mas Olha isso, mano Tá rodando muito de boa, tá ligado? Mano Que jogo, hein, véi Que jogo sensacional E lembrando, galera Que vai ter série de The Witcher aqui no canal Beleza Não vou ali falar com a Jennifer Jennifer Porque ela tá quase sem roupa, né, mano Então bora aqui fazer o que a gente tem que fazer E bora lá, mano Confesso que o jogo tá bem bonito, mano Antes No outro computador que eu tinha Antes de ter estragado Rodava, tipo A 20 FPS Nessa parte Agora tá rodando a 60 Muito bom, mano Beleza A Zemir tá dormindo Tá roncando já E a Siri fugiu Acho que ela prefere a prática Do que a teoria Hã? Bora Eu não vou mostrar muito pra vocês Porque como eu disse Eu vou fazer uma série no canal Sobre esse game, né Então eu não vou mostrar muito aqui Sobre a história Eu vou pular tudo, beleza? Eu vou ir pulando tudo aqui Aí pra não mostrar nada De spoiler pra vocês Beleza, galera? Bom Vou pular o tutorial aqui E vamos logo pro Vamos ver, né? Ah, senhor Sim Sangue Por sua Mas você Não Um bruxo Talvez Tudo bem Ai Pare de O que você Vamos Bom Bom, gente Já tô aqui em Velen Pulei todas as cutscenes ali Pra não dar muito spoiler Pra vocês Sobre o jogo Afinal Eu vou trazer uma série Sobre The Witcher Aqui no canal Beleza? Então vamos logo Pro Vamos ver Tô aqui na faixa De 40 50 fps Tá bem de boa Na verdade Pra jogar Bem tranquilo mesmo Bom É claro Acho que era isso Vou pegar o cavalinho aqui, mano Lembrando que eu sou apaixonado por esse jogo Jogo sensacional Sobre um feiticeiro que eu conhecia Que não conseguia parar de falar Sobre como eles são criaturas úteis Eu já sei até os caminhos do jogo Tá ligado? Não Ei, gente The Witcher 3 Que é um jogo muito, muito pesado Vocês não tem noção Um dos jogos mais pesados até hoje Tá aí, ó, mano Na faixa de 50 48 fps Tá realmente bem de boa pra jogar Lembrando que eu tô em Velen Aqui É a parte mais leve De The Witcher 3, beleza? Mas tá rodando sim Bem de boa Tá meio que mesclado entre baixo E ultra, tá ligado? Estamos com os gráficos aí Bem mesclados mesmo Então eu tô Obtendo aqui um Desempenho até que bem bom, mano Lembrando que o nome do meu cavalo Na série de Cidade de Pedra, mano Também é carpeado Em homenagem ao carpeado aqui De The Witcher 3 Pra quem não sabe, né? E de fato é um jogo bem bonito, mano Olha isso Iluminação, tudo Realmente um jogo muito bonito Beleza Vamos aqui no barzinho E é isso aí, rapaziada Ficou realmente numa faixa bem boa De desempenho, beleza? De FPS aí E eu vou encerrando por aqui, né? Porque eu não quero dar muito spoiler pra vocês Nem nada E esse vídeo era mais pra mostrar pra vocês O desempenho aí Da GD750Ti da Dex Que realmente Tem um desempenho Muito bacana Beleza, galera? Vocês podem comprar aí Tranquilo Confie na minha palavra Que realmente é bom, beleza? Eu comprei também Bem desconfiado Pensando que era algo Tipo, falsificado Mas não Realmente é algo que funciona E por um preço bom Tá aí na faixa de 800 a 900 reais Vale muito a pena mesmo Eles que meçam